E vem no cruzamento, tá livre, o Wander de cabeça! GOOOOOOOL! Do vitória! Wander recebeu livre, goleiro Edson quando viu, foi encoberto pelo jogador Wander. Wander recebeu na medida do Jorge Wander, um para o vitória, zero Luverdeu-se. Deixaram livre o Wander e o goleiro do Luverdeu-se no contrapé. Viu a bola no fundo da rede. Vem de novo, entrou com tudo, é com perigo, Rogério tá esperando, tem o cruzamento! GOOOOOOOL! Do vitória! Diego Renan fez que ia cruzar, partiu, bateu sozinho. O goleiro Edson ainda tentou a defesa e não conseguiu. Dois vitórias, zero Luverdeu-se. Diego Renan, o goleiro Edson novamente não conseguiu fazer a defesa. Belíssimo lançamento para o Diego Renan. Soube aproveitar a chance. Dois vitórias, zero Luverdeu-se. Bonito mesmo, cortou, bateu e o goleiro ainda tocou na bola. Beleza!